O que é a bola? Olha o Pato carregando, rolou na frente, dá pra finalizar! Gol! É do Santo André, Gabriel Ferreira, bate cruzado! Uma falha do Santos lá no meio de... E agora, gira o corpo e bate! Teve bloqueio! Gol! É dele outra vez, é do Gabriel Ferreira! Mas era o Santo André. Boa jogada agora do Alexiel pro Gabriel Ferreira de novo, ele vai invadindo a área. Grande lance, o chute cruzado, a bola pega na trave, no rebote! Na frente o Bruninho, boa jogada, tem gente do outro lado. O passe vai na direção, certinha pro Gabriel Ferreira. O toque na saída do goleiro, na trave! E o arbitriz tá marcando... Lucas Silva, bom toque na frente pra corrida do Gabriel Ferreira. Ele fez o drible, grande lance, entrou na área, puxa pro meio, rolou pro Bruninho, ele ajeita, chuta! Gol! Mais uma vez participando da jogada o Gabriel Ferreira. Iniciando o lance aqui pela direita, repare só. Deixou o Christian pelo caminho, entrou na área, o Bruninho teve tempo de receber o passe de... Por ali o Bruninho, tenta ser jogando rápido com o Pato. Boa tabela, vai cair com o Bruninho, cara a cara com o goleiro, quem sabe pode fazer... Lucas Silva, trabalha no meio, Gabriel, boa bola pro Alexiel, tá em posição legal, cara a cara com o goleiro, te... Tenta ser o Santandré, agora vai contra-ataque com o Gabriel, acelera pelo meio o Gabriel, tem liberdade, o chute pra... Um toque só, um olho no peixe e outro no... gato. Desce o Santandré, põe a bola na frente, invadiu a grande área... Possibilidade de jogo ali por dentro, pra construir... Olha aí, vamos lá. E mais uma vez vem chegando o Santandré, pedalada bonita do Gabriel Ferreira. Ele bate pro meio e bate na trave, na sequência... O pessoal foi chegando devagar, se foi chegando mais perto do almoço, o pessoal foi mandando... Chateu do Almoçar, tá valendo tudo... Assistindo pelo meio o Santandré, e o Pato... Põe a bola pro Gabriel dentro da área, chega a ver o Santandré, pra trás... Tá pouco... Lá o An, em todo o domínio por ali, o Santandré sai pro lado esquerdo, põe a bola pro... Mas dessa vez acabou errando o passe. Pisa sobre a bola o Gabriel Ferreira e sentiu, hein? Mais atrás que ele ouviu, é o Pato. Aí o Gabriel Ferreira recebeu, tirou o marcador, bateu forte, jogou pra fora! É o primeiro tempo. Fechada, como essa, e depois o Bruninho aproveitando pra finalizar de fora da área. É, o Santandré já acertando a trave logo... No primeiro... A tentativa do chute do Quinha, acabou batendo no meio e no caminho. Ela vai voltando com o Gabriel Ferreira. Gabriel Ferreira, chega mais uma vez, o Santandré. Tá na linha de fundo, faz o que da vida? Olha o cabelo, olha o cabelo. É, respondeu minha pergunta. Tocou pro Caio. Caiu! Tocou pro Caio. Tocou pro Caio. Tocou pro Caio. Tocou pro Caio. 2 para o Grêmio São Carlense E vem de novo o Gamalhão Gabriel Ferreira invadiar o cruzamento O Santo André desce com o Gabriel Ferreira Perna esquerda bateu direto para o gol Pela direção do Santo André Domina Gabriel Ferreira Já cobra ali o próprio Gomes Por orientação do árbitro Tentava o Jones, foi desarmado Gabriel Ferreira para tomar Como entrou bem no jogo o Ferreira Diego aciona bem o Gabriel Ferreira Fez a finta invadiar Está aí para o Gabriel Ferreira David em peso aqui o lateral esquerdo Do São Carlense, lançamento para o Ferreira Vai evitar saída Evita bem Gabriel Ferreira Boa bola, fuzil Hoje... Eu... Obrigado.